Espera, esse não é o Godzilla? Dá mais pra um... Quer saber? A gente mudou de ideia. Mãe, venha nos buscar, estamos assustados. Eu não sei quanto tempo a gente vai viver nesse planeta. Eu quero voltar pra casa em nome de Jesus Cristo que morreu para lhe salvar por causa dos nossos pecados.